A presidência, no sexto parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua substituição. Essa reunião destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa de requerimentos de autoria. Deputado Cristiano. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, eu quero que a vossa excelência no segundo artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos negativos da junção da Secretaria de Cultura e Turismo, como previsto na reforma administrativa do atual governo. Passa a presidência para o deputado André... O deputado... Sabe para a leitura da requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado Jean Freire, para apresentar o requerimento de sua autoria. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, eu quero que a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o impacto negativo da junção da Secretaria de Cultura e Turismo, como previsto na reforma administrativa do atual governo. Requerimento de autoria do deputado Cristiano e de minha autoria. Em votação, requerimentos. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, eu quero que a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a ampliação do metrô Belo Horizonte até o Barreiro. Em votação, requerimentos. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a condição dos trabalhos. Antes disso, para apresentar ainda requerimentos de autoria do deputado João Freire. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, que a subsefe requer da sua excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater os desafios do terceiro setor e sua importância pela implementação de políticas públicas. Requerimento de minha autoria, do deputado professor Cleito e Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimentos. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, que a subsefe requer da sua excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater políticas de convivência com o semiárido e na oportunidade de lançar a Frente Parlamentar Mineira de convivência com o semiárido. Em votação, requerimentos. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, que a subsefe requer da sua excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a atuação e ampliação da patrulha de prevenção à violência doméstica nos vales do Jequitinhon e Mucuri. Em votação, requerimentos. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência, a condução dos trabalhos, ao presidente da comissão, deputado Jean Freire. Requerimento de autoria, deputado André Quintão. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, que a subsefe requer da sua excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, nas políticas públicas e na participação da sociedade na governança. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.